Esse vídeo foi gravado há meses, mas terá alguns acréscimos quais foram gravados mais recentemente, então eu peço desculpas qualquer coisa, mas ainda assim, espero que gostem. Olá personas, tudo bem com vocês? Você por acaso já ouviu falar de Tsuki no Sango? Melt Blood? Tsukihime? Ou Kara no Kyokai? Ok, talvez essas séries menos populares vocês não conheçam, mas aposto que algum de vocês já ouviu falar de Fate, não é mesmo? Acontece que todas essas séries foram criadas pela empresa Taipemun, mais especificamente por uma pessoa chamada Kinokunasu. E dentro desse monte de obras, temos universos. Fate-Verso é um universo que abrange toda a franquia Fate e seus derivados, assim como Lorde Omeloid e Nissen. E se você tem algum interesse por Fate e está perdido sobre por onde começar na série, eu recomendaria dar uma olhada no vídeo-guia que eu já fiz. Porém, o ponto é que esse todo que eu acabei de comentar, isso que você está vendo agora, está dentro de algo muito maior. Então, é chegada a hora de eu dar uma breve introdução ao universo criado por Kinokunasu, o Nasuverse. Para falar sobre isso e possivelmente nos aprofundarmos no assunto em vídeos futuros, devemos começar conhecendo duas pessoas. O autor Kinokunasu e o ilustrador Takashi Takeuchi. Essas duas pessoas um dia fundaram a empresa chamada Taipemun. E dentro dessa empresa, foi onde aconteceu a criação das obras que hoje em dia estão alocadas no que conhecemos como Nasuverse. Como Fate Stay Night e Tsukihime. Inicialmente, contando com poucos trabalhos que se interligavam diretamente ou indiretamente. Mas, com a popularidade crescente de alguns projetos, este universo realmente começou a crescer e se formar graças às expansões, novas criações ou adaptações das histórias já lançadas. E dentro disso, tivemos todos os formatos que vocês podem imaginar. De visual novel, a light novel, a jogos mais tradicionais, até mangás e animações. E... acontece que todas essas criações e expansões acabam se ligando de alguma forma. Sim, estamos falando de um vasto e enorme universo que engloba tudo isso. O Fate Versus certamente é a porcentagem mais reconhecida e com maior popularidade do multiverso interligado de Kinokunasu. E não é de se surpreender, tendo em vista as adaptações e expansões altamente competentes que tivemos sendo lançadas no mercado. Isso, fora o conceito de trazer heróis antigos para o mundo moderno, que é algo bem legal. Além disso, o Fate Versus certamente é a porcentagem em qual mais foi expandida com o passar dos anos. Temos novidades e novas obras sendo produzidas sobre o título até os dias de hoje. Ótimos exemplos disso são o Game Mobile Fate Grand Order e o Arcade, intitulado como Fate Grand Order Arcade. Ambos que estão em constante atualização. Porém, diferente do que muitos podem pensar, a primeira obra de Fate, a visual novel Fate Stay Night, qual foi lançada em 2004, não foi o embrião responsável por dar vida a esse multiverso compartilhado. Isso porque temos Tsukihime, que é uma visual novel originalmente lançada no ano de 1999. E essa sim, foi a primeira obra da Type Moon e do Nasu Verso. Só... é uma pena que, como estreia da empresa e carreira da dupla Takeuchi e Nasu, Tsukihime consta com diversos problemas envolvendo narrativa, maneirismos que demonstram inexperiência e excesso de... Biriba de Kaji. Fire and Biriba. Fogo na Biriba. Pois é. O que... não se perdeu muito no Fate de 2004. Fogo na Biriba. Fire and Biriba. Biriba de Kaji. Mas com os anos, foi desaparecendo. No entanto, o maior problema de Tsukihime não é nenhum dos listados, e sim que o produto ficou preso no passado e no Japão. Afinal, estamos falando de um jogo de 99, qual obviamente não possui localização oficial. Visual Novel, em 1999, no Ocidente... Vamos concordar. Se hoje em dia já não é tão popular, imagina naquela época. Mas, felizmente, para resolver isso, e talvez até mesmo os outros defeitos listados, a Type Moon anunciou um remake da obra que lança esse ano, em 2021. E será, provavelmente, a oportunidade perfeita para trazer o reconhecimento que a mesma merece. Com um remake sendo lançado para as plataformas mais recentes, o povo vai poder, com sorte, ter a experiência definitiva de Tsukihime. Com direito até mesmo a uma abertura de ponta animada pelo estúdio Fotable. Ou Fotable. Nunca sei a pronúncia correta. Dito isso, apenas é triste que, até o momento, não temos uma localização oficial confirmada para o Ocidente. Entretanto, tendo em vista como o gênero está ganhando espaço aos poucos nesse lado do mundo, a possibilidade de recebermos o jogo em inglês não é zero. Porém, o fato é que quando você para para ler todas essas obras, jogar ou assistir, vai notar que haverão conexões, sejam com as regras do mundo e seus conceitos como tudo funciona, com a associação de magia, ou até mesmo personagens que acabam se encontrando com personagens de outras obras. Portanto, podemos dizer que o Nasuverso é um vasto mundo, qual abrange as obras de Kinoko Nasu e da empresa Type Moon. E embora hoje eu só tenha abordado dois dos componentes desse universo compartilhado, o Nasuverso é um universo criativo extremamente complexo e rico. E agora eu pergunto a vocês, vocês desejam ver mais disso em um próximo vídeo muito mais bem trabalhado, ao invés de apenas uma introdução? Comente, você gostaria que eu falasse mais do Nasuverso ou do Feitiverso? Talvez falar um pouco mais sobre Kara no Kyokai, que merecia mais espaço, mais popularidade. Ou falar dos esquecidos Tsuki no Sango, Melted Blood e etc. O caso é que por hoje vai ser apenas isso. Eu agradeço a todos que assistiram ao vídeo até aqui, e peço para que contribuam com sua opinião, clicando no gostei ou não gostei. E obviamente, ajuda a divulgar o vídeo compartilhando, porque isso me ajuda demais. Agora, antes da tradicional despedida, eu apenas gostaria de agradecer o apoio imenso que vocês deram no grande projeto que lancei recentemente, o Catarse Awards. Eu não achei que ia ser tão bem recebido quanto foi. E, sinceramente, do fundo do coração, eu agradeço a todos que apoiaram, participaram, e claro, os que comentaram. Obrigado, Lance, Ender Games, Ren Ren, Tatsuya, Brunoemm99, e todos os outros que comentaram, participaram do chat ao vivo, ou ajudaram de outra maneira, como eu já comentei. Arigatou gozaimasu! Hai! Eu sou o presidente desse clube, e espero ver a todos vocês no próximo domingo, seja com mais uma live, ou mais um vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho